Esquenta ainda mais o clima em Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou para a Procuradoria-Geral da República o pedido de afastamento do ministro da Defesa. O pedido foi feito pelo deputado federal Marcelo Caleiro, do PSD do Rio de Janeiro. Ele afirma que a permanência do ministro no cargo põe em risco a integridade física de populares e de autoridades. Segundo o seu entendimento, que ele coloca na denúncia, a permanência do ministro Paulo Sérgio Nogueira é um incentivo à ruptura institucional. Ele disse ainda que os cidadãos estariam sendo incentivados involuntariamente a defender o fim do sistema democrático e o retorno do regime militar. O parlamentar afirma também que o ministro age com viés eleitoreiro, muito provavelmente com o objetivo de ser candidato em eleições futuras. O ato de Alexandre de Moraes, que acolheu a denúncia e encaminhou para a PGR, deve acirrar ainda mais os ânimos dos manifestantes. Centenas de milhares de pessoas permanecem nas ruas em diversas cidades brasileiras a partir de Brasília. Eles querem que o pleito presidencial seja anulado, por não aceitarem a presença de um elemento comprovadamente corrupto na presidência. Alguns chegam a defender a volta do regime militar, mas não é a maioria dos manifestantes. Bom, resta saber se os militares aceitarão em silêncio esse posicionamento do deputado e do ministro. Enquanto isso, outro episódio que deve também indignar a população brasileira e, principalmente, os que já estão nas ruas se manifestando contra o pleito de 2022. A indicação de Mônica Valente, secretária executiva do Foro de São Paulo, para a equipe de transição de Lula. O Foro de São Paulo é a junção dos movimentos comunistas da América Latina em prol da dominação dos países do Cone Sul. Segundo críticos, o objetivo é derrubar o sistema democrático para implantar uma ditadura de esquerda. O anúncio foi feito pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do PSB.